Olá meu amigo minha amiga aí você que tem sua ideia e sua empresa seus projetos suas ideias né e não tem como fazer ou tocar o preço está muito alto segue uma grande dica aqui ó e a raf fabricação de peças técnicas tá exclusivas trabalho especializado em estamparia você pode trazer o seu projeto em AutoCAD ou até mesmo a sua ideia e o projeto é convertido em físico né um produto são produtos de alta qualidade tá preços é competitivos aí você não precisa pagar mais para ser competitivo no mercado tá bom ó projetos em chapas de alumínio aço aço inox cobre latão tratamento químico né anodizado bicromatizado banhos de níquel né pinturas corrugadas ou especiais tá bom traga o seu projeto aí ó super simples aí de colocar em frente a sua ideia que às vezes nós temos uma ideia mas o custo inviabiliza né o projeto seria que uns exemplos aqui ó chapa de alumínio ó com furos de precisão alto acabamento sem rebarba de corte tá painéis especiais aqui ó padrão 2u 1u 1u tá bom outros projetos aqui especiais aqui uma chapa de aço zincado branco tá bom ó furos escariado aí ou com rosca se precisar tá uso de precisão peças aqui alguns exemplos é tem outros exemplos que são infinitos né a ideia e imaginação são infinitas basta trazer seu projeto aqui será sempre bem-vindo ó aqui é uma peça com tratamento bicromatizado pode ficar tanto um efeito especial aqui ó vendo ó então assim o que limita a sua ideia simplesmente você e agora é possível colocar em prática né com estamparia de precisão e alta qualidade da peça as técnicas ó ótimo acabamento ótima qualidade que é um painel aqui para te dar uma espalhadinho aqui uma pintura corrugado ó um furo especial para dissipador aqui aqui já um padrão de fonte chaleada né ó tá vendo ó furos especiais ó acabamento em aço tá pode ser feito em alumínio cobre latão depende da sua necessidade ó aqui outro exemplo aqui ó é zincado branco também no ribitado soldado ou soldado depende da sua necessidade aí então traga o seu projeto faça uma consulta aí sem compromisso ó empresa confiável cumpre os prazos né que é difícil oferece prazos de pagamento né para compras contínuas né e não vai ser mais um impeditivo de tocar sua ideia seu projeto ou viabilizar sua empresa né que hoje no mercado aí o preço às vezes é um fator determinante dependendo do seu projeto aí o seu segmento aí né ó bom gente ó produtos de alta qualidade e alto desempenho aí e um custo acessível aqui ó grave esse nome ó rafi fabricação de peças técnicas e o telefone ou entre em contato aí não esquece ó tá bom gente um abraço aí muito obrigado aí é um prazer ajudar essa empresa de alta qualidade qualidade aí e alto desempenho bom ó e é isso aí um abraço a todos aí muito obrigado aí e até a próxima aí valeu aí gente tchau tchau E aí 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 Obrigado.